Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sabe aquele brasão da república que a gente verifica em alguns lugares e em alguns documentos? Pois é, ele é um dos símbolos pátrios da nossa nação e é sobre ele que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Roda a vinheta! Então pessoal, eu sou o professor Kehler e você está aqui no canal HStory então aproveito e peço para você ficar com a gente até o final desse vídeo e deixar lá nos comentários a sua impressão sobre esse vídeo, sobre o tema que nós abordamos aqui. Se você não é inscrito, então aproveita e se inscreva aqui no nosso canal ative as notificações para que você fique sempre atento e avisado sobre tudo o que rola por aqui. Se inscreve também, segue a gente lá nas redes sociais aqui do canal HStory. Hoje nós falaremos sobre um dos símbolos pátrios da república, que é o brasão das armas. Isso mesmo, vamos para o vídeo. O brasão das armas é um dos símbolos pátrios brasileiros entre os quatro que nós temos que seria então a bandeira nacional, o hino nacional, o brasão das armas e o selo nacional. Ele é instituído a partir da proclamação da república, essa versão que nós temos hoje é a partir de 1889 com o advento da república aqui no Brasil. O brasão das armas é um símbolo obrigatório em instituições do Estado, sejam instituições federais, sejam instituições estaduais e também municipais. Elas precisam então ser identificadas com esse brasão. Nessas localidades, o seu uso é basicamente obrigatório, porque isso representa o poder republicano dessas instituições. Entre esses locais, a gente destaca, por exemplo, o Palácio da Presidência da República, a Câmara dos Deputados, o Senado e também o Supremo Tribunal Federal. Aqui é obrigatório, naturalmente, porque são instituições que representam de forma direta e imediata esse Estado republicano que nós vivemos hoje. Também nós vamos perceber em alguns lugares, por exemplo, como fortes, como quartéis, como locais onde se abrigam armas e também ali os bombeiros, a polícia militar e outras localidades. Em alguns casos, a gente pode também encontrar em partes de escolas estaduais e municipais e também em documentos que tenham alguma referência com o Serviço Público Federal. Também é encontrado em documentos de identificação funcional, principalmente de funcionários públicos que representam a segurança federal. O seu uso indevido é um crime grave e pode resultar de 2 a 6 anos de reclusão e multa. A partir da proclamação da República, em 1889, o brasão das armas, que já existia numa outra versão desde o período colonial, ele passa a existir nessa versão que nós conhecemos agora. Enquanto um dos símbolos pátrios, ele é o que representa a glória, a honra, a nobreza e a grandeza da nação. Tá gostando desse vídeo? Então dá aquela curtida aí, cara, pra ajudar o nosso canal. Vamos lá, vamos continuar. Essa versão republicana existe desde a proclamação lá em 1889. E a sua última modificação foi quando, em 1992, foi colocada, então, algumas estrelas a mais representando os estados brasileiros, haja vista que houve também uma mudança na constelação ali, na bandeira do Brasil, pela existência de novos estados que passariam a existir no território brasileiro. A descrição do brasão, que também a gente pode chamar de descrição heráldica ou também brasionária, ela se refere exatamente a como ele é composto, que a gente vai verificar, então, aqui, como ele seria dividido. O primeiro elemento é um escudo azul, de formato redondo, com estrelas prateadas ao redor, que representa o número da bandeira nacional. Ao centro, nós temos a constelação do Cruzeiro do Sul, que também está presente ali na bandeira do Brasil. O outro elemento é a estrela. Essa, por sua vez, é uma estrela de cinco pontas, cada uma girondada em verde e amarelo. Nós também temos ali um ramo de café e um de tabaco. O café frutificado e o tabaco florido representam, naturalmente, elementos que faziam parte da nossa economia naquele período republicano, logo de início após a proclamação. Outro elemento é a espada, e ela é disposta em pala, com uma estrela dourada. A faixa também é um elemento que se destaca, e aqui a gente verifica que ela é uma faixa azul, na parte superior, onde está escrito República Federativa do Brasil, e na inferior está escrito 15 de novembro de 1889, que é a data da proclamação, e naturalmente, a partir daí, a instituição do novo brasão republicano. Também nós temos o resplendor de ouro, e esse, por sua vez, por trás da estrutura, forma uma estrela de 20 pontas na cor dourada. Olha que interessante, gente. Todos esses elementos vão se dispor ali em conjunto e formar naturalmente esse imponente brasão de armas, que é um símbolo, naturalmente, da nossa república. Historicamente, os países europeus, eles sempre tiveram essa cultura do brasão. E é muito possível que isso remonte lá da Idade Média, esse início de colocar brasões, para naturalmente representar governos, inclusive famílias, dinastias. E aí é possível que esses brasões tenham chegado aqui no Brasil com os portugueses lá no século XVI. E que a gente vai verificar que, antes mesmo que existisse esse brasão que nós temos agora, existiam, por exemplo, alguns outros, que datam desde o período colonial. Como, por exemplo, nós temos o brasão da colônia, e a partir de um determinado momento, nós teremos o brasão também no período colonial, só que no período de domínio holandês. Ou seja, naquela parte dominada pelos holandeses, eles adotaram este brasão, e na parte que ainda era dominada pelos portugueses, o brasão, naturalmente, de Portugal. E aí nós vamos perceber que, mais tarde, ainda no período da colônia, o Brasil adotaria um novo brasão. Esse agora seria do Reino Unido, de Portugal e Algarves, a partir de 1815, quando a família real ainda estava aqui, antes do período da independência. Com a independência, o Brasil vira um império. E aí nós teríamos, então, o brasão do príncipe regente, e, em seguida, nós teríamos o brasão das grandes armas e das pequenas armas, que marca lá o período do primeiro e do segundo reinado do período imperial brasileiro. Também a gente destaca o brasão do clube republicano, que se destacou, então, na luta contra o Estado Imperial e almejando a proclamação da República. E aí, finalmente, nós teríamos as primeiras armas nacionais que é o nosso brasão de 1889. É importante destacar para vocês, gente, que, embora nós tenhamos um brasão nacional, os Estados também passaram a assumir a condição de adotar seus próprios brasões. A gente pode destacar, por exemplo, alguns aqui. Aqui, de onde eu estou falando, que é do Estado do Pará, nós temos esse brasão, então. Nós temos também aqui alguns brasões, como, por exemplo, da Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Amazonas, Minas Gerais, Ceará, Maranhão, Goiás, e assim por diante, gente. Cada Estado também tem o seu próprio brasão. Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado desse vídeo aqui. Eu espero também que você já tenha deixado aquela curtida maravilhosa, que ajuda muito o canal, e que também compartilhe com seus amigos. O canal H de História agradece de montão. Valeu!